Vem comigo aqui, deixa eu chamar a turma do WhatsApp, DDD3399111443, mais uma vez abraçando você que está na fanpage no Facebook. Falei rápido agora, você viu? DDD3399111443, essa mensagem aparece aqui no telão. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha sogra, Lúcia Franciscana. Abraçando a sogra, né? Como é que pode? Aí, sogrona! Abraço a minha sogra, Lúcia Franciscana. E pra minha esposa, Shirley de Patinga, bairro Parque das Águas, sua audiência é sensacional. Rafael Freitas, obrigado, Rafael. Obrigado a vocês do Parque das Águas e ao Vale do Aço, né? Essa audiência sensacional que temos aí. Alô, Nico! Alô! Parabéns por nos trazer as notícias com leveza e seriedade. Você é mil! Aqui é a Sheila do Santa Terezinha. Beijo no seu coração. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou Rosimar, irmã da Valkyria. Rosimar, irmã da Valkyria. Ela fez aniversário ontem. A Rosimar, irmã da Valkyria, que fez aniversário ontem. Nico, manda um abraço pra ela. Pra ela, pra quem? Pra Valkyria, que fez aniversário ontem. Nós a amamos muito. Ela é muito preciosa pra nós. Ela quem? A Valkyria. Os filhinhos da Valkyria também. Davi e Gabriele. Manda um grande beijo pra eles. Viu, Rosimar? Beijo pra ela, Valkyria. Pra Rosimar também. Próxima! Oi, Nico. Manda um parabéns pra mim. Manda, ué. Não tem nem foto sua lá, Sofia. Que conversa é essa? Oxe! Dia 17 vai ser o meu aniversário de 10 anos. Seu programa é nota mil. Dia 17 vai ser o meu aniversário. Aí sim. Hã? Sai fora. É 19 de outubro, rapaz. Sai fora. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Odair Ribeiro de Ipatinga, bairro Betânia. Aí, ó. Audiência em Ipatinga. Sensacional, né? Manda um alô pra nós. Abraço. Odair. Beijo no seu coração, guerreiro. Viva Ipatinga, menino. Boa tarde, Nico. Aqui é o Doni de Ipatinga, Minas Gerais. Fala, Doni. Sou seu fã e assisto seu programa todos os dias. Você é demais, meu irmão. Um abraço. O Doni parece que é artista. Negócio de... Negócio de filme, né? Internacional. Homem bonito, opa. Ele também é que nem o senhor. Não tem cabelo na cabeça, nada. Tá de boa, né? Hã? É, é. Ah, ele não é bonito nada, não. Próxima! Olá, Nico. Eu me chamo Júnior e sou de Ipatinga. Oi, Júnior. Tudo bem aí no Ipatinga, Vale do Aço? Vejo vocês todos os dias. Vocês são nota mil. Um abraço a todos os balanços geral. Eu não aguento. Eu me emociono. É a audiência que não para de... Deu certo, né? Papai do céu, abençoando nós, né? A audiência só crescendo. Chega... Ó, olho gordo, sai pra lá. Não pega de nós, não. Pega, não. O pastor vai orar daqui a pouco, fi. Hã? Tem negócio de ir. Olho gordo, pra cima de nós, não. Boa tarde, Nico. Sou o Conrado e moro em Correntinho de Goiânia. Conheço. Tem uma ponte lá. Vai passar pelo Correntinho? Ele fala assim. O Júnior Albuquerque. Júnior conhece lá. Correntinho de Goiânia. O Marcelo vem passar lá direto. Manda um abraço e um feliz aniversário pro meu padrinho Ralf, lá de Safira. Valeu! Fala o Conrado, o padrinho Ralf, lá em Safira. Ai, o homem tá na loja de terno e sapato ali, rapaz. Manda uns ternos pra mim aí, rapaz. Oxi! Oi, Nico. Meu nome é Yasmin e sou de Santa Helena, Minas Gerais. Minha mãe gosta muito de assistir o seu programa. Ela não perde um dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo a gente descansa. Pra voltar mais firme na segunda. Dá um beijo na sua mamãe aí, ô Yasmin. Ela não tem nome, não? É com o nome da mãe dela. Oi, Nico. Meu nome é Yasmin e sou de Santa Helena. A minha mãe que não tem nome... É a mãe da Yasmin. Ah! A senhora não tem nome, não? Oi, Yasmin. Aí você me bagunça tudo aqui, ué? Boa tarde, Nico. Aqui é a Rosimeiro de Patinga. Você anota mil. A Rosimeiro. Alô, Vale do Aço. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde pra você e pra toda a sua equipe. Você é um excelente apresentador do Balanço Geral. Sério? Deus abençoe vocês. Tudo aí. É o Jefferson de Coronel Fabriciano do Bairro Caladão. Lê de novo essa mensagem pra mim. Bem alto. Oi, Nico. Lê aí. Boa tarde. Pra você e toda a sua equipe. Você é um excelente apresentador do Balanço Geral. Eita, lendo. Lê mais alto, rapaz. O diretor falou. Oi, Nico. Boa tarde. Não, não é gritar não. Lê alto. Você tá gritando. Você vai falar. Oi, Nico. Fala, fala. Oi, Nico. Boa tarde pra você e toda a sua equipe. Você é um excelente apresentador do Balanço Geral. Parabéns. Aí, Jefferson. Eu tô treinando o menino pra ser locutor aqui. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Aqui é a Ilsa de Almenara. Manda abraço pros meus filhos. Lucas, Gisele, Daniel e pros meus netos. Gael, Gustavo, Pedro, Lucas, Rian, Daniele, Ítalo. Manda abraço pros meus netos. Olha lá o tanto de neto que ela tem, rapaz. Gael, Gustavo. Vamos escalar. Vem aí o time da vovó Ilsa. Gael, Gustavo, Pedro, Lucas, Rian, Daniele, Ítalo, Jôni, Jonas. E pro esposo, Zé Castro. Nico. Seu programa é nota mil. Beijinhos. Beijinhos. Você tem neto, hein? Agora eu fiquei com inveja. Só tem dois. É isso, é isso, é isso.